Olá, meu nome é Marcos Ramon e hoje eu vou falar sobre a relação entre a ideologia e o trabalho. A ideologia é um conceito fundamental para a gente entender como a sociedade funciona e como as pessoas interpretam o mundo. Já o trabalho é uma das principais atividades humanas e, portanto, é uma coisa que vai estar também intimamente ligada à ideologia. De maneira geral, a gente pode definir ideologia como um conjunto de ideias, valores e crenças que orientam a maneira como as pessoas pensam e agem. Então, todo mundo tem ideologia e a ideologia envolve todas as pessoas. A ideologia também não é uma coisa neutra, ela não é natural, a gente não nasce com ela. Ela é uma construção social histórica que vai refletir as relações de poder e os interesses das pessoas envolvidas, muitas vezes, de uma classe dominante em relação a um outro grupo de pessoas. Então, a gente pode dizer, nesse contexto, que a ideologia pode ser também uma forma de dominação, pois ela pode moldar a maneira como as pessoas percebem a realidade, influenciando as decisões e ações. Ideologia não é só isso, mas é um jeito de pensar e, na discussão com o trabalho, eu quero trabalhar, quero discutir aqui com você essa perspectiva. Porque, exatamente no contexto do trabalho, a ideologia desempenha um papel fundamental na maneira como as pessoas veem e valorizam aquilo que elas fazem. Em uma sociedade capitalista, por exemplo, a ideologia dominante é a ideologia do trabalho como mercadoria. Isso vai significar que o trabalho é visto principalmente como uma forma de produzir bens e serviços que podem ser comprados e vendidos. Então, eles estão disponíveis, alguém compra, alguém vende, então tem ali toda uma relação comercial em torno do próprio trabalho, não só do objeto que é vendido, mas também do próprio trabalho, essa é a questão. E aí, nessa perspectiva, o valor do trabalho é medido tanto pelo salário que ele gera para aquele indivíduo, mas também pela produtividade que vai mediar para o empregador o quanto que aquele funcionário vale, o quanto que ele é importante, o quanto que ele é relevante nesse contexto. Esse tipo de ideologia do trabalho, como mercadoria, pode levar a uma série de consequências negativas. Um exemplo pode fazer com que as pessoas comecem a ver o trabalho como uma atividade alienante e desprovida de sentido, o que é o mais comum, né? As pessoas têm raiva do trabalho, reclamam quando tem que voltar ao trabalho depois de um período de férias, de descanso, porque o trabalho está desconectado da vida e a pessoa sente, ainda que ela não tem uma reflexão filosófica, digamos assim, sobre isso, ela sente que esse trabalho está inserido num contexto de exploração daquilo que ela mesma é e também num contexto em que ela não vê um significado real naquilo que ela produz, além de ganhar o salário. Ela só está ali porque ela precisa ganhar o salário. Então, se esse é o principal objetivo, ganhar um salário e, do ponto de vista do empregador, produzir mais e mais, isso acaba gerando impacto na vida das pessoas que estão envolvidas nesse processo. E aí pode acabar levando também a uma desvalorização de trabalhos que não geram lucro. Um exemplo real disso é o trabalho doméstico, que é trabalho, como outros trabalhos, talvez até mais no sentido de esforço, de dedicação, e ele é desvalorizado porque ele não gera um lucro, aquela pessoa, eventualmente, que trabalha na casa para a sua própria família não recebe um salário, enfim. Só que o trabalho também não é só isso. O Marx, por exemplo, argumentava que o trabalho é o que caracteriza o ser humano na sua essência. Por isso ele vai dizer que o trabalho é uma categoria ontológica. Então, o trabalho não é entendido como sinônimo de emprego, mas como uma capacidade criativa e produtiva, que é justamente o que separa e distingue a gente, o ser humano, dos outros animais. O problema, então, não é no trabalho, porque o trabalho é aquilo que o ser humano faz. Desde sempre, o ser humano cria, ele intervém, ele transforma o meio, isso é trabalho. Então, o problema não está em trabalhar, mas está no trabalho alienante. E aí, por esse motivo, para o Marx, a ideologia se relaciona com o trabalho na ação de uma classe dominante que vai utilizar suas ideias e o seu poder para se manter naquela situação de status que ela tem e explorar essa classe trabalhadora. Nessa mesma linha de argumentação, o Gramsci vai dizer, ele vai propor o conceito de hegemonia, que se refere à capacidade de uma classe dominante de impor a sua visão de mundo e seus valores como se fossem universais. Então, aquilo que eles defendem, aquilo que eles propõem, vale para todo mundo, em qualquer lugar e cabe aos outros se submeter àquela circunstância. E isso não acontece só pela força, mas também pela persuasão. Isso é também uma característica da ideologia. Ela pode se vincular, muitas vezes, a uma ação de força também, mas não necessariamente. Na maior parte das vezes, a ideologia se mantém como uma ideologia dominante por meio desse processo de convencimento. Então, ela pode ser usada para manter uma ordem social existente, que vai ter um impacto na maneira como as pessoas se relacionam com o mundo. E talvez um exemplo mais concreto disso, no dia a dia da gente, esteja na ideia de meritocracia. A ideia, o conceito de meritocracia, pressupõe que o sucesso no trabalho é resultado do mérito individual, ou seja, das habilidades e competências daquele indivíduo, daquela pessoa. Só que essa ideologia ignora o fato de que o sucesso no trabalho, muitas vezes, depende também de fatores externos, como a classe social de origem, o acesso à educação, à formação profissional, à rede de contatos, oportunidades no mercado. Então, a meritocracia, muitas vezes, desconsidera o fato de que existem vários elementos que contribuem para que algumas pessoas consigam se desenvolver, se aprimorar, e que impede, em certa medida, que outras pessoas tenham as mesmas chances. Então, não é só uma questão do indivíduo, mas isso é vendido como uma ideologia que parte dessa lógica que o Gramsci vai dizer, de uma hegemonia da classe dominante. E aí, então, vamos pensar assim, tá, mas, diante de tudo isso, toda ideologia é ruim? Então, não necessariamente. É importante a gente destacar que a ideologia também não é uma coisa imutável. ela pode se transformar ao longo do tempo e em diferentes contextos históricos e pode adquirir uma forma menos nociva, nesse contexto específico que eu estou trabalhando, tá? Porque nem toda ideologia é nociva, muitas ideologias são o oposto disso. E aí, nesse sentido, é possível a gente desenvolver ideologias do trabalho que valorizem mais as dimensões humanas e sociais, como a criatividade, a solidariedade, a busca por um mundo justo e equitativo, é possível isso. Então, a ideologia ligada ao trabalho não tem que ser ruim. A ideologia, dentro do capitalismo, adquire uma forma que, muitas vezes, se apresenta como algo ruim. Isso não quer dizer que não tem jeito, isso não quer dizer que o capitalismo é a pior coisa do mundo e não tem nada que a gente possa fazer, mas sim que a gente deve olhar para as relações de trabalho que a gente tem e pensar em maneiras de aprimorar isso, né? De trazer formas diferentes de lidar com essa questão. Por exemplo, recentemente, por conta das mudanças que aconteceram por meio da pandemia do Covid-19, surgiram mudanças significativas nas relações de trabalho. Então, aumentou o trabalho remoto, mas, ao mesmo tempo, teve precarização do trabalho de muitos profissionais. Foi necessário desenvolver tecnologias para dar conta das demandas que surgiram, mas isso vai gerando o impacto também do medo dessas pessoas que estão no mercado de trabalho, dos processos de automação ou de inteligência artificial, que pode substituir trabalhadores em determinados contextos, ou a necessidade desses trabalhadores se adaptarem a uma nova realidade, e isso tem um custo para pessoas, especialmente, que têm dificuldade com tecnologia. Essa é uma questão mais importante, porque elas, muitas vezes, acham que não vão conseguir, que vão ter dificuldade, que não vão ter mais espaço no mercado de trabalho. Então, esse mundo novo traz também essas preocupações que são do nosso momento. Então, é importante refletir sobre como a ideologia influencia as relações de trabalho e sobre como a gente pode buscar formas mais justas e equitativas de organização laboral. Eu comentei antes que o capitalismo não era o grande problema, porque, se a gente olhar o capitalismo do século XIX para cá, as relações de trabalho mudaram, elas se transformaram, e elas se transformaram para melhor. Os trabalhadores têm mais direitos, têm acesso a mais informação, têm mais poder de negociação. Então, é possível a gente aprimorar essa relação de ideologia com o trabalho. Mas esse é sempre um debate fundamental para a gente valorizar o trabalho humano e pensar naquilo que promove o bem-estar social, especialmente, como eu falei antes, nesse mundo em que a gente vem pensando na substituição de tarefas criativas que podem agora ser feitas por máquinas. Então, fica essa pergunta, né? Qual é o lugar do humano, qual é o papel, qual é a importância do ser humano na condição do próprio trabalho? Então, da mesma maneira que não existe vida sem ideologia, não tem possibilidade de vivência humana sem trabalho. Daí, a gente tem que observar sempre a realidade e entender em que medida a relação que a gente faz com as coisas reflete os nossos desejos e expectativas. pensar a relação entre ideologia e trabalho é pensar justamente em formas de tornar a nossa vida menos mecânica, menos burocrática e, talvez, mais alegre, justa e dotada de significado e sentido. Bem, essa é a reflexão que eu queria trazer aqui para você. Espero que você tenha gostado. Qualquer coisa que você tenha a contribuir, dizer, sugerir, pode mandar um e-mail para mim no contato arroba marcosramon.net. É isso, até mais, tchau! Tchau, tchau!